12 horas e 14 minutos, você que está ligado no nosso programa da comunidade, não se esqueça de ligar para a gente, 3307-3951-3307-3952. Manda aquela foto que você fez, aquela selfie do elevador para o nosso WhatsApp 994217147, que a gente está aqui para poder mostrar você aqui na TV, viu? E enquanto você manda sua foto, enquanto você liga, enquanto você participa pelo nosso Facebook, o Valdir do Hipermeno traz uma super dica para a gente. Fala, Valdir! Deixa comigo que eu falo do Hipermeno, olá você de Manaus! Hipermeno é o maior sucesso, está todo mundo tomando porque dá resultado, veja o que vai dizer agora a Dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, o que a senhora não fazia antes de tomar Hipermeno? Coisa, olha, que eu não passava na passarela da CEASA para ir fazer compra, agora eu estou subindo na passarela, não estou sentindo mais nada. Dona Maria Vitória, me conta uma coisa então, como está a vida agora, depois do Hipermeno? Eu me acordo de manhã bem cedo com aquela disposição, vou lá às 5 horas da manhã lavar roupa, varrer terreiro, e estou muito satisfeita, só vou deixar de tomar quando Jesus me levar. Compre o seu Hipermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os 10 primeiros que ligarem vão ter um desconto especial levando 2 frascos. 2 frascos por 100 reais, mas para os 10 primeiros que ligarem agora, é só ligar e aguardar, que nós vamos retornar a ligação de um outro número. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Tire uma foto agora do número do Hipermeno. 9-9-4-30-4-6-4-6. E a loja do Hipermeno fica no centro, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hotaway. Obrigada, Valdir. Eu quero mandar um beijo para a nossa diretora, Manu. Manu hoje está no comando desse programa. Presta atenção, hein? Manu está no comando do programa. 12 horas e 16 minutos. Ricardo, está ligado, Ricardo? Solta essa sirene, porque a polícia prendeu uma dupla envolvida com o tráfico de drogas. Quatro armas de fogo e munições também foram apreendidas no bairro Mauazinho. Mauazinho, e quem faz tudo isso aí, acompanhou a coletiva e traz detalhes para a gente, foi o Valdir. Valdir Atriano traz os detalhes para a gente na tela. Valdir. É isso mesmo, Márcia. Policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia conseguiram prender duas pessoas. Um homem e uma mulher suspeitos de porte ilegal de arma de fogo e também de tráfico de drogas no bairro do Mauazinho. Esse trabalho exitoso, claro que quem conseguiu foi a equipe de investigação do 12º Distrito Integrado de Polícia. Esse daqui, ó, a droga apreendida, aqui cocaína, ali maconha, munições também e aqui porções de óxido. Também foram apreendidos 12 revólveres calibre .38, aqui uma pistola de ar comprimido e também esse armamento de cano longo. Como é que vocês chegaram até esses suspeitos através da prisão de um rapaz no mês de janeiro, né? Certo. No mês de janeiro, dia 25 de janeiro, nós prendemos o Aldinei Silva, o Aldinei Vulguton. Ele era a pessoa que era responsável, à época, pelo abastecimento de uma boca de fono no bairro do Mauazinho. E ele, à época, informou que quem eram os outros comparses que trabalhavam com ele, que, no caso, era o Manuel e o Davi, que está sendo flagranteado aqui. E, diante disso, nós continuamos as investigações relacionadas àquele inquérito. E, no dia de ontem, conseguimos avistar quando o Davi estava na entrada do Beco, realizando a venda do entorpecente, abordando transeuntes, aparentemente usuários de droga, oferecendo droga e conseguimos realizar a prisão dele. De lá, deslocamos lá para a casa do Manuel, para ver se conseguimos, de fato, prendê-lo. Entretanto, quando chegamos lá, fomos recebidos pela esposa dele, a Hermine, que está aqui sendo apresentada também. E, naquele momento, tentamos entrar na residência para fazer a busca, para pegar, porque sabíamos que poderia haver drogas e tínhamos a certeza que havia arma lá. Porém, ela se recusou, não permitiu a entrada dos policiais. E, após algum impasse lá, o diálogo, o impasse foi resolvido e os policiais, ela mesma indicou aos policiais onde encontrava-se arma de fogo. Pois é, o fato é que os dois, o Davi dos Santos Dias, de 21 anos, e a Hermine Gonçalves da Silva, de 30, foram indiciados aí pelo crime de tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados aqui para o 12º Distrito Integrado de Polícia e agora vão ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. Agora me diz, a Hermine sonhou com isso para a vida dele? Sonhou? Sonhou de viver uma vida de tráfico de drogas ou sonhou em viver um grande amor? Porque todas nós sonhamos com alguma coisa na vida. Será que foi isso que a Hermine sonhou? 12 horas e 19 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, na manhã de hoje tem, acho que isso aqui não tem sirene não, Ricardo. Põe aí uma música legal, Ricardo, põe aí uma música legal. Olha, na manhã de hoje o cruzeiro atracou no porto de Manaus. Os turistas estão conhecendo a capital amazonense no movimento aí na economia e no austuísmo, graças a Deus. O Bruno Fonseca foi lá conferir e a gente acompanha agora aqui na tela. Bruno? Olá, é isso mesmo, Marcinha, olha só. O navio chegou aqui no porto de Manaus, atracou por volta das 7 horas da manhã de hoje, trazendo a bordo mais de mil passageiros entre turistas e tripulantes. Eles foram aí recepcionados no ritmo do 2 para lá e o 2 para cá, o Boi Bumbá. Agora pela manhã eles foram fazer aí um passeio pela capital, conhecer um pouco da culinária, o comércio e ver de perto alguns atrativos turísticos do nosso Amazonas. E olha só, Márcia, a gente está vendo aqui, né, alguns turistas que estão saindo ainda aí para fazer o passeio e teve turista que se emocionou ao pisar nas terras amazônidas. E olha só, Márcia, só este ano nove cruzeiros já passaram aqui pela capital. A estimativa é de que até o fim do ano, 23 cruzeiros passem aqui por Manaus. O MS Sirena permanece aqui em Manaus até as 5 da tarde, oriundo das Ilhas Marchal, na Oceania, vai ainda para Parintins e seguir para Alter do Chão, no Pará. Eu volto com você, Márcia. Bruno já voltou para a redação ou Bruno embarcou nesse cruzeiro? Cadê Bruno? Estou sabendo que Bruno está com o celular desligado. Bruno já voltou para a redação ou embarcou nesse cruzeiro? Porque se sou eu fazendo essa reportagem, eu já embarco logo, chamo o Robson, Robson, corre, Robson, que a gente vai pegar o cruzeiro agora e vamos para a Parintins de Cruzeiro. Doze horas... Não, largo! Claro que eu não largo! Doze horas e vinte e um minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, é bom! Movimento... Eita, segredo! Movimento da economia, movimento do turismo e movimento do segredo do copo também, vem cá! Movimento da economia, movimento do turismo e movimento do turismo e movimento do turismo e movimento do turismo. Tem! Material escolar? Tem, porque você precisa de caneta e lápis todo ano para poder atender seus filhos. Tem caderno? Tem caderno! Tem também materiais para casa, tem liquidificador, tem tudo! Loja materiais, loja variedades, Salmo 91. Tem ligação na linha? Que tiro foi esse? Vou cair, hein? Vou cair e vou levantar! Vou cair e vamos embora! Doze horas e... Eu levanto? Levanto que Jéssica me ajuda a levantar! Né, Jéssica? Se eu cair, tu me ajuda a levantar? Não me ajuda, Jéssica? Jéssica, me ajuda a levantar? Vamos para o Mauazinho, não diga alô! Diga uhul! Com todo mundo em casa, tá? Por favor! Atenção, Mauazinho! Alô! Alô! Eu penso que valeu! Eu fiz! Valeu porque ela atende no reflexo, o diretor, o amor e depois comemora, não é não? Quem tá falando? Cristiane! Cristiane? Quem tá em casa contigo, Cristiane? A paz vai ficar o meu filho, que é especial, que tá gritando agora. Tá, o meu marido, meu outro filho, minha cunhada, minha sobrinha, meu outro sobrinho. Peraí que eu vou botar o pé aqui pra contar os dedos do pé também. Tá anotando as dicas aqui do programa? Sim! Oi? Tá anotando as dicas do programa? Sim, tá anotando as dicas. Diretor, me ouve, diretor. Presta atenção, Cristiane. Diretor, você está entre nós. Sim, massa. Diretor, está entre nós. Presta atenção. Cristiane, pede a dica do diretor. Vamos ver se ele vai te dar. Vai, fala com ele. Ô, diretor, me dá uma dica aí. Uma dica, diretor, pra Cristiane. Dica boa, dica quente. Massa. Hã? Fala aqui, te escuto, diretor. Não tem... Hã? O número... 6. Atenção, Cristiane, não tem o número 6. Ele já deu uma outra dica na outra entrada, dizendo que não tinha outro número. Não posso ficar repetindo a dica, tá bom, Cristiane? Ok. É contigo. São três números ímpares e um número par. Vai. Número 5. 5. Número 1. Número 1. Número 7. Número 7. Número 8. E atenção, número 8. Será que ela acertou? Acertou, acertou? Não! Não acertou, Cristiane. Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Vamos lá, 12 horas e 24 minutos, você que tá ligando aqui no nosso programa da comunidade. Se você acertar um tiro, você acerta esse cofre. Vamos acertar um tiro nesse cofre. Tiro do bem, tá, gente? Não tira aquele tiro ruim, não. Aquele tiro de alegria, tiro de animação. Aqui dentro tem o Vale Compras, no valor de 500 reais, das lojas Variedade Salmo 91. Atenção zumbi, a ligação vem do zumbi. Nada de atender com alô. Onde é que sou, Ricardo? Alô? Alô? Oi? Não. Tu não vem com essa de querer me dar uma volta aqui, não. Tu não vai conseguir me dar essa volta. Quem tá falando? É muito linda, Márcia. Você que é? Audilene. Audilene? Rodilene. Rosilene. Rodilene. Rodilene. Do zumbi 2. Nem Rosilene é, tá? É Rodilene. Vou te chamar de Lene. Lene, me dá quatro números, Lene. Lá do zumbi, um grande beijo pra todo mundo, zumbi 2. Já mandei beijo pro zumbi 1 pelo Facebook. Beijo agora pro zumbi 2. Vai cuspindo tudo já aqui, meu Deus do céu. Lene, me dá quatro números. É contigo, vai. Sete. Sete. Nove. Nove? É. Sim. Cinco. Número cinco, me dá mais um número. Cinco. Ok, me dá mais um número. E quatro. Número quatro, atenção. Não acertou, Lene. Não, me tiro pra ele. Mas muito obrigada pela participação. Eu mando um beijo pra todo mundo em casa e todo mundo do zumbi 2, tá bom? Doze horas e vinte e seis minutos. O que é que tem, diretor, agora? A gente vai pro intervalo com fotos do nosso WhatsApp. Se o seu telefone tocar lá para as três ou quatro da manhã. Eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá para as três ou quatro da manhã. Eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, tio Jacaona, sabia que você dançava tão bem.